Muito boa noite, prezado telespectador. Hoje é terça-feira, dia 26 de abril de 2022 e nós estamos ao vivo com mais uma edição do Conecta News para você em todas as plataformas digitais e no canal 8 da Adil TV. Muito boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Tiago. Boa noite aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje é terça-feira, 26 de abril de 2022. Hoje é dia internacional da memória do desastre de Chernobyl. Também é dia da primeira missão no Brasil, dia mundial da propriedade intelectual e dia do goleiro. E o nosso pensamento desta noite? A calma, a análise e a paciência são importantes para o sucesso em qualquer situação. E as nossas principais manchetes desta noite de terça-feira. Começamos pela região. Protássio Alves adquire mais um veículo. Nas informações do estado, ciclone bomba provocará temporais em várias regiões do Rio Grande do Sul. Pelo esporte, o Grêmio buscará vitória diante do operário para tentar cumprir meta na Série B. Nas notícias da economia, a confiança na construção civil atinge o maior índice desde 2014. E pela política, Milton Ribeiro não poderia estar com arma carregada no balcão do aeroporto, segundo regras da ANAC. Nas informações internacionais, o primeiro-ministro do Reino Unido diz que a Rússia faz uma bravata sobre uma terceira guerra mundial. Tudo isso, agora nossos passadores finadores, Thiago. Muito bem, todas as noites nós chegamos até você com o apoio da DiuNet Telecom, conectando você ao mundo. Paludo Pneus, qualidade e segurança na rede autorizada Vipal. Revitale Grupo do Joelho Mote, saúde e bem-estar. Gobilupo Scala, moda íntima de qualidade em Nova Prata. Unimed Vale das Antas, somos o seu plano de saúde. E está na roda Pneus, o autocentro completo da nossa região, que nesse primeiro bloco trazem os destaques locais. Agora são 20 horas e 4 minutos, temperatura 20 graus aqui em Nova Prata. Agentes comunitários da saúde participam de formação com o nutricionista para iniciar atividades do Programa da Saúde na escola em Nova Prata. Na manhã do dia 26, as agentes comunitários da saúde participaram de formação ministrada pelo nutricionista, Paulo César da Silva, sobre alimentação saudável e prevenção da obesidade. Um dos temas que serão trabalhados no Programa de Saúde na escola. Todas as escolas da rede municipal de ensino participam do Programa da Saúde na escola e tem como objetivo contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde e de atenção à saúde, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino. O PSA reconstitui uma estratégia para a integração e de saúde com a participação da comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica. Nas informações para a cidade de Nova Bassano, atenção pais e responsáveis. A vacinação do sarampo e da gripe para a faixa etária de seis meses a menores de cinco anos já está em andamento na cidade bassanense. O sarampo é uma doença infecciosa e extremamente contagiosa. A campanha de vacinação contra o sarampo tem como objetivo vacinar todas as crianças de forma indiscriminada. Procure a sua unidade básica de saúde o mais breve possível e garanta a proteção ao seu filho. E a Prefeitura Municipal, dentro do Programa de Revitalização de Espaços Urbanos em Nova Araçá, está realizando as obras de pavimentação na área central da cidade, abrangendo uma área de aproximadamente 35 mil metros quadrados. As obras atendem a uma antiga reivindicação dos moradores e comerciantes, proporcionando mais qualidades de vida para a população, facilitando a locomoção e contribuindo para o desenvolvimento do município. Muito bem, Beto Guidini, informações do torneio de bocha, semifinais da Copa Basalto na cidade de Paraí. O Bar do Bolão venceu por 2x1 o Bresolim. O Capoeirinha perdeu de 2x1 para o São Roque de Nova Bassano. Os jogos de volta acontecem nesta sexta-feira, dia 29, em Paraí. E falando sobre a cidade de Guabiju. Registros da Semana da Páscoa de Guabiju. Na Semana da Páscoa, o Coelhinho e a equipe do CRAS de Guabiju, coordenados pela Primeira-Dama Cassiane Rodrigues da Silva, entregaram chocolates e ovos de Páscoa para as crianças do município. A ação, que se repete anualmente, teve como principal objetivo despertar o espírito da Páscoa no coração das crianças. Os doces foram confeccionados na Oficina dos Chocolates, promovida também pelo CRAS de Guabiju. Nas informações para André da Rocha, o dia D da campanha de vacinação. No próximo sábado, dia 30, André da Rocha realizará o dia D, na campanha de vacina contra a influenza e o sarampo. Das 8 horas da manhã às 17 horas, sem fechar ao meio-dia na Unidade Básica de Saúde. Confira se você faz parte dos grupos a serem vacinados e programe-se. E Protásio Alves adquire mais um veículo. O município de Protásio Alves adquiriu um veículo Spin 7 Lugares para as Secretarias da Educação. O investimento foi de 129.699 recursos próprios. E a entrega oficial aconteceu na terça-feira, dia 19, com a presença do prefeito Itamar Girardi e a secretária da Educação, Marina Rampon. O objetivo é substituir e ampliar a frota para melhor atendermos a população, comentou o prefeito Itamar. Nas notícias de Vila Flores, o destaque fica por conta de que o poder público de Vila Flores orgulhosamente apresenta a campanha Por Que Eu Amo Vila Flores. Em comemoração ao aniversário do município, a administração lança a campanha com o intuito de saber por que amamos tanto a nossa cidade. Para participar, é necessário gravar um vídeo de no máximo 30 segundos e postar no Facebook, contando por que você ama a terra da fé do pão e do vinho. Além de postar, é obrigatório conter a descrição no vídeo e a hashtag parabéns Vila Flores. O dono do vídeo que tiver maiores reações, curtidas e etc., será premiado com uma cesta especial repleta de produtos vila-florences da melhor qualidade. A campanha encerra na meia-noite do dia 11 de maio, o qual serão tirados os prints das publicações e apurados os números da votação. Vídeos postados após a data não serão considerados no resultado final. Vila Flores tem um povo, tua riqueza mais valiosa, então participe da campanha. E pela cidade de Cotiporã, a Escolinha de Esportes, participa do festival de Voleibol. No último domingo, dia 24, por meio do projeto Movimento da Cotiporã, as equipes da Escolinha de Esportes do município estiveram em Veranópolis, participando de um torneio de vôleibol com as equipes AVV, Associação Atlética Veranópolis. Os jogos ocorreram no ginásio poliesportivo, proporcionando momentos de integração e diversão, bem como incentivando a prática esportiva e o respeito entre os atletas. Muito bem, por Fagundes Marela, as caixas, desculpe, as caixas que não têm pé, mas falam e andam, não têm voz, mas também conversam, não têm asas, mas alçam grandes voos no mundo da imaginação. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto criou o projeto Caixas Literárias, com o intuito de levar o acervo literário da Biblioteca Pública Municipal Atílio Bassani, para perto da Comunidade Fagundense. Os livros saem das prateleiras para transmitir o conhecimento e cultura a quem permitir viajar pelo fantástico mundo da leitura e da imaginação. Nesse primeiro momento, empresas, escolas e prédios públicos recebem as caixas literárias. Os munícipes poderão levar os livros para suas casas e, ao término da leitura, devolvê-lo na caixa ou na biblioteca. Se seu estabelecimento deseja participar do projeto, entre em contato com a Secretaria de Educação. Agora são 20 horas e 11 minutos. No quadro Acontece de hoje, deramos sequência aos vídeos informativos do projeto Umbutu, realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminhos do Aprender em Fagundes Varela. Neste mês, a temática abordada é o transtorno do déficit de atenção. E para expor sobre o tema, contamos com a participação da professora Eliane Pelegrini Zandoná, com a psicopedagoga Raquel Gagliassi Marim e o doutor Guilherme Menegon, psiquiatra da infância e adolescência. Dando continuidade ao projeto Ubuntu, convidamos você a refletir conosco sobre a volta das crianças ao ensino presencial. Sim, as crianças voltaram diferentes. As profs relatam que estão mais dispersas e até desmotivadas em alguns casos. Essas crianças devem ser melhor observadas. Mas, quando a desatenção caracteriza um déficit? Não esqueçamos que para ajudar as crianças, é necessário conhecê-las. Estejamos atentos às próximas falas. Eu sou porque nós somos. Ubuntu. Na verdade, todos nós temos momentos de desatenção. A desatenção é uma coisa que faz parte da vida da gente. Por exemplo, quando a gente está mais ansioso, fica mais difícil de a gente se concentrar. Pensando numa prova, por exemplo, que a gente vai fazer, está mais ansioso, isso pode deixar mais desatento. Quando a gente está mais cansado, também fica mais difícil de se concentrar. Ao contrário disso, quando a gente também está mais empolgado com alguma coisa, quando é algo que a gente tem mais interesse, também a gente vai manter o foco naquela coisa, vai manter a atenção naquelas coisas por mais tempo. Mas, tem algumas pessoas que têm uma facilidade maior de perder a atenção, de se distrair com mais facilidade. A gente encontra problema nisso quando a frequência que isso acontece e a intensidade que isso acontece acaba causando prejuízos. E aí a gente tem, de fato, um problema. Nem toda desatenção tem um diagnóstico e nem toda pessoa que tem problema com desatenção tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em crianças mesmo, que têm um problema, um transtorno de ansiedade, e que têm uma desatenção associada a prejuízos, muitas vezes pode ser um transtorno de ansiedade na infância, ou mesmo um transtorno depressivo na infância, ou mesmo uma vivência mais traumática em casa. É bem importante que a gente, em primeiro lugar, veja se o problema de atenção está causando prejuízos ou não. E a escola é o lugar que vai aparecer, porque são atividades desenvolvidas que exigem muito foco e muita atenção, e que nem sempre são coisas extremamente interessantes o tempo inteiro, e que vai prender totalmente a atenção. Quando está tendo prejuízos, daí a gente passa para a parte de avaliação. Daí sim é necessário fazer uma avaliação. O que são os prejuízos relacionados à desatenção? Na escola vai-se ter crianças que têm uma dificuldade de ficar prestando atenção na professora por mais tempo, daí vão ter dificuldades na realização das atividades, porque ou não conseguem prestar atenção na ordem feita pela professora, ou quando vão ler a ordem do exercício, leem muito rápido e perdem alguns detalhes, e daí resolvem a atividade de um jeito que não era para resolver, ou de um jeito incompleto. Daqui a pouco vão se atrasar na cópia das atividades ou das coisas do quadro. Então são alguns exemplos que vão aparecer na escola. Em casa, nem sempre isso vai aparecer, mas em casa são aquelas crianças que iniciam algumas atividades e deixam pela metade, que é uma criança muito desorganizada, ou que mesmo nas atividades de lazer não consegue ficar focada por muito tempo. Aquela criança que troca de brinquedo o tempo inteiro. São alguns exemplos que quando numa intensidade muito grande, e quando chamam bastante atenção e causam algum prejuízo, a gente precisa pensar em algum diagnóstico. A gente precisa entender que esse é um problema que tem a ver com o neurodesenvolvimento, que é, a grosso modo, o amadurecimento do cérebro. Então tem algumas crianças que têm algumas regiões do cérebro que amadurecem de uma forma mais lenta, mais devagar, de uma forma um pouco diferente. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem um tripé de sintomas. A gente tem a desatenção, a gente tem a hiperatividade, e a gente tem a impulsividade. O diagnóstico é feito ou de uma parte apenas desse tripé, ou uma combinação de diferentes tipos. A gente sabe que cerca de 5% das crianças no mundo inteiro tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso são dados de pesquisa, então, na prática, não são todas essas crianças que têm esse diagnóstico de fato. E quando a gente olha para a população adulta, a gente tem 2,5% dos adultos que têm esse diagnóstico. E é mais ou menos o que a gente vê na trajetória disso nas crianças que têm o diagnóstico. Uma parte delas tem uma melhora dos sintomas com o passar do tempo, mas metade, mais ou menos, 50% a 60% das crianças que têm sintomas continuam tendo sintomas na vida adulta. O tratamento é bastante particularizado. A gente vê, caso a caso, necessidade a necessidade. O tratamento para a desatenção é basicamente feito com medicação. A gente tem medicamentos que ajudam a melhorar a concentração. Quando a gente está falando de hiperatividade e de impulsividade, existem técnicas psicoterapêuticas que podem ajudar bastante nisso. A própria desatenção tem algumas técnicas também que podem ajudar de estimulação cognitiva, mas que não são tão eficazes. Quando a gente vai ver nos dados, o medicamento é superior a essas técnicas, principalmente quando a gente está falando de desatenção. O cérebro amadurece ao longo da vida. A gente sabe que por volta dos 20 e poucos anos o cérebro já está numa conformação parecida com o cérebro adulto. Mas a gente não pode esperar os 20 e poucos anos para alfabetizar uma pessoa, para ensinar conceitos matemáticos e para educar do ponto de vista acadêmico uma pessoa. Então, é por isso que a gente precisa ter técnicas e precisa ter recursos para tratar e para fazer com que esses sintomas melhorem. Os medicamentos utilizados são da família dos psicoestimulantes. Assim é o nome técnico que a gente dá, mas na verdade são medicamentos que ajudam na desatenção, ajudam na hiperatividade, ajudam na impulsividade também. Eu me chamo Raquel, eu trabalho como psicopedagoga e essencialmente o meu trabalho acontece com crianças de 0 a 6 anos de idade. Então, é uma idade bem precoce para que a gente possa avaliá-los, acompanhar os processos de aprendizado e perceber eventuais dificuldades, sinais de eventuais dificuldades que possam aparecer no futuro. A importância dessa avaliação é tremenda, ela é essencial para que nós possamos ter essa percepção, tomar as providências, fazer encaminhamentos e assim proporcionar maior qualidade de aprendizado para as crianças. A gente luta muito contra o senso comum, porque nessa idade, pode ser da faixa etária, o vovô também era assim. Então, por vezes, a família não adere aos encaminhamentos, aos tratamentos, em razão dessas opiniões. Eu peço a todos que procurem ficar atentos, ouvir o que a escola tem a dizer, ponderar os acontecimentos de casa também, porque geralmente os sinais aparecem em casa e na escola. Eles acompanham a pessoa, independente da idade, para que nós possamos, sim, avaliar precocemente, de maneira preventiva, realizar um trabalho excelente em relação a essas crianças, proporcionando qualidade de aprendizado e, acima de tudo, qualidade de vida. Muitas vezes, quando esses encaminhamentos são feitos, especialmente na idade em que a criança começa a necessitar de algum medicamento, algum tratamento, assim, mais amplificado, as famílias ficam em dúvida em relação à qualidade que isso pode dar para a criança, que tipo de efeitos colaterais isso poderá ter. Mas quando a equipe é especializada, faz um atendimento responsável, um acompanhamento, como esse que a gente observa nas nossas escolas, isso não é um problema. O problema é a criança não receber o tratamento adequado, porque é como a gente falava sobre a questão da qualidade de vida. Não é só estar na escola e poder sentar para cumprir uma atividade, é socializar fora dali, participar de um encontro de família, sem ser aquela criança marcada, Ai, os filhos do fulano de tal, eles são terríveis, eles sobem as paredes. Esse tipo de fala que marca a criança muito mais do que o que pode vir de um diagnóstico, de uma avaliação que é adequada, feita por uma equipe que está responsável por esse processo. Para finalizar esta fala, eu gostaria de ressaltar o que esses corações trazem. Avaliar é oportunizar qualidade de vida. E não é à toa que estão em corações, é essa amorosidade, esse respeito ao ser humano, desde os quatro meses até os seis anos de idade, e depois quando ingressa em outros níveis de ensino, como o ensino fundamental, o ensino médio, na sua trajetória. A escola está aqui para ser parceria com as famílias, e para que a gente possa cuidar adequadamente das nossas crianças. Muito bem, retornamos, e antes do intervalo comercial, um abraço para a Tanise Maiara, que manda o seu beijo para o nosso editor, Beto. Um abraço para a nossa telespectadora, Tiago. Agora são 20 horas e 22 minutos, E a seguir, com oito mortes e 12,5 mil casos, dengue preocupa especialistas no Rio Grande do Sul. A PGE obtém liminar para proibir a pesca de arrasto no litoral gaúcho, e facção do Vale do Rio dos Sinos possui uma espécie de banco para socorro financeiro. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias, a gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Misomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Revitale, em Nova Prata, semanalmente. Missa da Igreja Matriz São João Batista em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Apoio, Basalto Santo Antônio. Basile, um santo café. Casa Trevo, de Máquinas e Algor. Funerária, Deque Giovanni. Centro de Medicina Laboratorial. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. Em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo conforto, onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos, aguardamos você. Garantir qualidade no transporte, em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Lei de Autorizada, Bipau. Gobilupo Escala. Loja exclusiva de produtos Lupo e Escala, em Nova Prata. 3242-4323. Muito bem, nós retornamos ao vivo agora com as informações aqui do estado do Rio Grande do Sul. Agora são 20 horas e 26 minutos, temperatura 19 graus. Com 8 mortes e 2,5 mil casos, a dengue preocupa especialistas no Rio Grande do Sul. Febre de 2 a 7 dias, acompanhada de pelo menos 2 dias dentre, diarreia, dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas avermelhadas na pele, náuseas, desânimo, vômito e coceira. Este é o quadro de um caso suspeito de dengue. No Rio Grande do Sul, houve somente neste ano a notificação de quase 30 mil casos suspeitos da doença, sendo 12,5 mil desses confirmados, o que representa quase 42%. Dos confirmados, 10,5 mil, ou 84%, são autóctones, ou seja, contraíram no próprio local onde a pessoa reside. A dengue é uma doença que tem um período de pergústito que muitas vezes é infectado, não consegue nem levar a comida até a boca, explica a epidemiologista Jair Ferreira, professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina. Os especialistas atentam para a necessidade da procura um médico. Tem que procurar imediatamente o posto de saúde. A dengue pode evoluir para casos graves. Não é uma doença totalmente inócua, tendo casos de morte, reforça o infectologista Luciano Goldani, professor do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e da URGS. E ele afirma que, caso os sintomas não desapareçam 7 a 10 dias, a pessoa deve retornar ao médico. E o Rio Grande do Sul registra até agora oito óbitos decorrentes da infecção pelo vírus da dengue. As mortes ocorreram em Boa Vista de Buricá, Chapada, Cristal do Sul, Dois Irmãos, Igrejinha, Jabuticaba e Horizontina, sendo que nesse último município foram duas registradas. Com o comparativo do ano passado, o autor do estado registrou 11 óbitos pela doença, apenas três a mais. Os dados são do painel de infraestrutura estadual de dados espaciais, que comprime as informações do Centro Estadual de Vigilância de Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, a SES. Nas informações para o litoral, a Procuradoria-Geral do Estado obtém uma liminar para voltar a proibir a pesca de arrasto no litoral gaúcho. A Justiça Federal acolheu o pedido liminar requerido na ação ajuizada pela Procuradoria-Geral do Estado e determinou a suspensão dos atos que autorizavam a pesca de arrasto na faixa marítima da costa rio-grandense, de 3 milhas náuticas até 12 milhas náuticas. A decisão foi publicada na noite de ontem. Na ação, a PGE evidenciou que a pesca de arrasto é caracterizada pelo alto índice de descarte de espécies marinhas e baixíssima eficiência ambiental, além de prejudiciar a biosfera marinha. Destacou também que as portarias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que permitiam a pesca de arrasto no litoral gaúcho, não observaram a necessária sustentabilidade e sua manutenção seria capaz de gerar dano irreparável ao meio ambiente, além de dano à economia gaúcha. A Procuradoria apontou ainda a ausência de critérios técnicos que assegurassem a preservação do fundo marinho, argumentando que, diante dessa situação, a pesca de arrasto não poderia ser retomada da forma como era feita nos referidos atos normativos da União. Para o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, a decisão representa uma importante vitória para a economia e a sustentabilidade do setor pesqueiro gaúcho e também a preservação ambiental. E a polêmica por trás desse fato é que o que acontecia? A nossa costa tem essa proteção à pesca de arrasto e os navios que vinham de Santa Catarina faziam a pesca do camarão e levavam todo esse suprimento para lá a prejuízo dos pesqueiros gaúchos que são geralmente pequenas indústrias familiares que vivem desse fato. A questão ainda está em aberto e o debate também se estende até o Supremo Tribunal Federal. E a facção do Vale do Rio dos Sinos possuía uma espécie de banco para socorro financeiro. A Polícia Civil descobriu que a facção criminosa do Vale do Rio dos Sinos, atingido pela mega-operação Kraken na terça-feira passada, possui uma espécie de banco para socorro financeiro. E na manhã desta terça-feira, o diretor da 2ª Delegacia de Polícia da Regional Metropolitana, o delegado Mário Souza, explicou como operava o esquema de dinheiro armazenado. O trabalho investigativo foi realizado pela 1ª DP de Sacucaia do Sul, chefiada pelo delegado Gabriel Borges. O que apareceu na investigação é que a organização tinha recursos e, eventualmente, dentro da atividade criminosa, caso fosse necessário, fazia retirada para pagar dívidas, comprar drogas e armas, entre outras penalidades, afirmou. E eles pegavam esses valores, enfatizou. E já o delegado Gabriel Borges declarou também que a organização criminosa possui um código interno de condutas para os integrantes. Abre aspas. Seria uma espécie de conjunto de regras internas da atração que eles respeitavam e baseavam a sua atividade, fecha aspas. Resumiu ele. E esse código tinha, por exemplo, questões como evitar criminalidade em certos locais, respeitar as áreas em que estão comandando e obedecer a hierarquia interna e a lealdade, disse o delegado Gabriel Souza. E quem não seguia o código interno era penalizado, sendo submetido à censura, retirada de valores, expulsão e até algo mais severo, como a morte. Muito bem. Outro caso de polícia que chamou a atenção no dia de hoje é a investigação acerca da divulgação da lista dos mais chatos e cornos em municípios do Rio Grande do Sul. Não há o que não haja, né, Beto? É verdade. Segundo o print aí, saiu a lista dos mais chatos de Candelária. Esse fato, que era para começar como uma brincadeira, virou o caso de polícia na cidade de 31 mil habitantes da região central do estado. As mensagens compartilhadas nas redes sociais descreviam os mais chatos, os mais veiacos e os mais cornos. Além de menção ao consumo de drogas e a sexualidade. Uma pessoa já registrou ocorrência na delegacia e a polícia civil investiga o caso. Segundo a delegada Alessandra Xavier Siqueira, o morador relatou episódios de bullying contra a filha na escola. Outras pessoas entraram em contato com a polícia, mas evitaram formalizar a denúncia em razão do constrangimento. E segundo as informações especializadas, dizem aí que isso depende de queixa crime, tem que ser feito o registro policial. O fato é que era uma brincadeira, ficou de mau gosto e agora, né, Beto? A polícia investiga o fato. É verdade. E uma notícia boa. A Expo Fred 2022 movimenta R$ 246 milhões. A comissão central da Expo Fred 2022 divulgou nesta segunda-feira os números finais da feira realizado em Frederico Wetzvalen, com seis dias de programação até domingo. Os negócios fechados durante o evento somam R$ 56,7 milhões e os encaminhados chegam a R$ 190 milhões, gerando uma movimentação de R$ 246 milhões. Ao todo, cerca de 150 mil pessoas circularam pelo Parque Municipal de Exposição Monsenhor Vítor Batistela, conforme levantamento de dados da Brigada Militar e equipamentos técnicos e drones. Com a entrada gratuita no parque e todas as atrações e shows do evento, o objetivo da comissão organizadora e da administração municipal foi alcançar e alavancar a economia de toda a região, disse o presidente da Expo Fred, Marcos Lima. Ele lembra que participaram da feira 350 empresas expositoras e 450 estandes, reunindo negócios da indústria, do comércio, prestação de serviço, do agronegócio e do turismo, setor que ganhou destaque especial, fortalecendo ainda mais o caráter regional deste evento. Muito bem, um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncel e a dona Tere Cúnico, que nos acompanha pelo Facebook. Um abraço para as nossas telespectadoras, Tiago. Por falar em turismo, as obras do Cristo Protetor de Encantado chegaram ao final. As obras de construção da Estátua do Cristo Protetor, localizado no município de Encantado, foram concluídas na última sexta-feira. A imagem começou a ser construída em julho de 2019, no alto do Morro das Antenas e fica a 400 metros acima do nível do mar. Ela tem 43 metros e meio de altura com pedestal. O monumento católico é mais alto que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que tem 38 metros, sendo uma estátua de grandíssimo porte. Ela tem uma envergadura dos braços que chega a 39 metros e o peso total é de 1.700 toneladas. As visitações ocorrem no sábado e domingo das 9 às 17 horas. E um temporal provoca destelhamentos em Uruguaiana e Samborja. Um temporal que atingiu boa parte do Rio Grande do Sul, na noite desta segunda-feira e madrugada desta terça, provocou destelhamentos na cidade de Samborja e Uruguaiana, na fronteira oeste do estado. De acordo com informações da Defesa Civil, quatro casas localizadas na primeira cidade foram atingidas, sendo que o município também registrou queda de árvores e postes. Em Uruguaiana, o bairro Cidade Nova foi o que mais foi atingido pelos destelhamentos. Ao menos 20 morados dias acionaram a Defesa Civil para solicitar lonas. A Prefeitura de Uruguaiana também registrou áreas sem abastecimento de água. Postes e árvores tombaram e os fios foram rompidos por conta da força do vento. Na Rua 13 de Maio, a queda de galhos interrompeu o tráfego da frente do antigo hospital militar. O mesmo aconteceu na Passa Barão de Rio Branco. O destacamento do controle do espaço aéreo do aeroporto Rubem Berta relatou que o temporal atingiu o uruguaiano, provocou rajadas de vento que atingiram 85 km por hora e a chuva somou 68,4 mm. Houve corte na distribuição de energia elétrica na maior parte da cidade, deixando 33.235 consumidores sem luz. Já em Santana do Livramento, a chuva atingiu a marca de 190 mm em determinadas áreas. E um ciclone bomba provocará temporais no Rio Grande do Sul durante os próximos dias. Ele se formará a partir de amanhã na Argentina e trará elevação de temperaturas e temporais ao estado nos próximos dias, segundo a MET Sul. Num primeiro momento, as temperaturas serão registradas no solo gaúcho, com os termômetros podendo chegar a 35 graus em algumas cidades. O ar quente virá com o vento do quadrante norte, que pode soprar com rajadas fortes em muitos pontos do oeste, do centro e do sul do Rio Grande do Sul. Num segundo momento, o ciclone causará uma frente fria que vai trazer chuva intensa e volumosa para os municípios situados no oeste e no sul do estado. A instabilidade também aparece de maneira contundente no centro da Argentina e no Uruguai. De acordo com a MET Sul, a rápida troca de massas de ar quente para mais fria provocará virada na direção dos ventos. Então, estejamos preparados porque a chuva pode chegar a 150 até 200 mm em certos pontos do estado. Agora, falando sobre esporte, o Grêmio buscará vitória diante do Operário para tentar cumprir meta na Série B. Contra o Operário, nesta quarta-feira à noite, o Grêmio pode ficar mais próximo do seu objetivo na arrancada da Série B. Como projetado antes do início da competição, a direção dividiu 36 rodadas na competição em blocos de seis jogos. É necessário a tese e a conquista de 11 pontos em cada subdivisão. Assim, para conseguir superar a primeira meta, o tricolor precisa vencer dois e empatar um dos próximos três jogos, já que atualmente está em sexto na tabela com quatro pontos. Dessa forma, caso vença o time paranaense em Ponta Grossa às 19h da quarta-feira, fica mais próximo de conseguir alcançar o primeiro objetivo, conquistando 11 pontos a cada bloco. O tricolor deve chegar a 66 pontos na 36ª rodada, deixando as duas últimas da competição, a 37ª e a 38ª, para tentar conquistar o título após garantir o acesso. O vice de futebol, Denis Abraão, projetou uma campanha com 60% de aproveitamento da coletiva após a segunda rodada e ainda contra o Chapecoense. Muito bem, com oferecimento especial de Adilnet Telecom, Paludo Pneus, Revitali, Grupo do Joelho Mote, Gobilupo e Scala, Unimed, Vale das Antas e Tana Roda Pneus, as cotações do mercado financeiro. Começamos pelo dólar. O dólar fechou hoje a R$ 4,99. O euro a R$ 5,32 e a libra a R$ 6,34. Pela bolsa de cereais, a soja máximo R$ 197,00, mínimo R$ 188,50. O milho máximo R$ 90,00 e o mínimo R$ 86,00. O arroz máximo R$ 72,75 e o mínimo R$ 71,70. Já para o preço da carne, a rouba do boi máximo R$ 292,50 e o mínimo R$ 275,00. Já para o preço da rouba da vaca máximo R$ 273,00 e o mínimo R$ 262,50. E Bovespa em queda de R$ 2,23 na casa dos 108 mil pontos. Dow Jones queda de R$ 2,38 e Nasdaq também no negativo em menos R$ 3,95. As bolsas europeias operaram de forma oscilante no dia de hoje. Nikkei em Tóquio alta de R$ 0,41 e a chinesa Xangai queda de R$ 1,44. E a seguir, a confiança da construção atinge maior nível desde janeiro de 2014. Milton Ribeiro não poderia estar com arma carregada no balcão do aeroporto, segundo regras da ANAC. E uma mulher esbarra em um homem e leva mordida em academia de Goiás. Tudo isso no próximo bloco. Voltamos já. O Grupo do Joelho Mote HCR, composto pelos médicos Dr. Márcio Misomo e Dr. Mário Augusto Lopes, ortopedistas e especialistas das doenças de joelho e membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, realizam seus atendimentos na Clínica Rivitale, em Nova Prata, semanalmente. Música Músicas, convidados e bom humor. Benite, toda quinta na Conecta Mais. Garantir qualidade no transporte em estradas pavimentadas ou não. Com durabilidade e segurança, mantendo nosso foco e respeito ao transportador. Paludo Pines. Trabalhamos para ser a melhor solução para a sua empresa. Rede autorizada Bipal. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Gobi Lupo Escala. Loja exclusiva de produtos Lupo e Escala em Nova Prata. 3242-4323. Nós da Preto Veículos estamos mudando nossas instalações para melhor te atender. em Veranópolis, em frente à Casa Sareta. Com acesso facilitado, você encontrará um local maior, moderno e com todo conforto. Onde concentramos todos os nossos atendimentos. Nós da Preto Veículos aguardamos você! Muito bem, voltamos ao vivo para você agora com as informações do Brasil e do mundo. Mandando um abraço para o seu João Luiz da Costa, lá no Guabiju. Um abraço, seu João. Agora são 20 horas e 43 minutos. A confiança da construção atinge maior nível desde janeiro de 2014. O índice de confiança da construção medido pela Fundação Getúlio Vargas teve alta de 3,3 pontos em junho para julho deste ano e chegou a 95,7 pontos em uma escala de 0 a 200. Este é o maior patamar indicador que mede a percepção dos empresários da construção desde março de 2014. O crescimento foi puxado pela melhora da confiança dos empresários em relação aos próximos meses, medidos pelo índice de expectativas, que subiu de 6,8 pontos e chegou a 102,2 pontos. Já o índice de situação atual, que mede a percepção sobre o momento presente, recuou 0,1 ponto de junho para julho e atingiu 89,4 pontos. Muito bem, a gente está chegando em maio, mas no Rio de Janeiro era carnaval. E para não dizer que a gente não falou nada, a Grande Rio foi eleita campeã do Carnaval 2022, o primeiro título da história da escola. Ela é de Duque de Caxias e falou sobre Exu e mostrou diversas faces do Orixá. E segundo as informações, o resultado saiu na tarde de hoje, dando o título à escola que está há 30 anos no grupo especial e nunca tinha vencido um carnaval. Do outro lado, São Clemente, a última colocada, foi rebaixada. E Beija Flor de Nilópolis chegou a ultrapassar a escola Grande Rio, mas terminou em segundo lugar, em terceiro, a Unidos do Vira do Ouro, em quarto, a Vila Isabel e em quinto, a Portela. E Milton Ribeiro não poderia estar com arma carregada no balcão do aeroporto, segundo regras da ANAC. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, infringiu regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ao se dirigir ao balcão de uma companhia aérea com uma arma de fogo carregada, segundo aponta o gerente do Instituto Soldapaz, Bruno Langeone, e com base na resolução do órgão regulador. Ao mandizar a arma, Ribeiro acabou disparando, acidentalmente virindo uma funcionária da Gol Linhas Aéreas. A resolução 461-2018 da ANAC dispõe sobre procedimentos de embarque e desembarque de passageiros armados. Pois é, complicada essa situação. Mas esse próximo fato também chama a atenção. Uma mulher esbarrou em um homem em uma academia em Goiás e tomou-lhe sabe o que, Beto? Uma mordida. Uma mulher foi agredida com uma mordida em uma academia na cidade de Rio Verde, a 230 quilômetros de Goiânia. Segundo as informações da Câmara de Segurança, mostram a aproximação do homem que ataca a mulher, por meio de imagens é possível perceber que a vítima estava de pé, perto de algumas pessoas que treinavam. Ela não esbarra no homem que passa por trás. O homem retorna e dá uma mordida no ombro da moça. Nas imagens de câmera é possível observar o fato aí da agressão. A mulher acabou prestando queixa e agora será investigada a situação. É, o cara tem problemas psíquicos, né, Thiago? Fazer o quê também? Agora falando das notícias internacionais. O ministro do Reino Unido diz que Rússia faz bravata sobre terceira guerra. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou nesta segunda que tanto a possibilidade de um novo conflito da escala global quanto de uma guerra nuclear não deve ser subestimada. A declaração foi dada em entrevista à televisão russa. O novo recrudescimento da retórica russa ao ocidente ocorre após a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Bill Clinton, e do secretário de Defesa, Lloyd Austin, a Kiev no domingo dia 24, após uma reunião de cerca de três horas com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Austin disse a jornalistas que a Ucrânia poderia vencer a guerra com o equipamento certo e o apoio adequado. E durante a viagem, as autoridades americanas anunciaram um pacote de ajuda militar adicional a Kiev, estimado em 700 milhões de dólares, 3,4 bilhões de reais. Muito bem. E para a gente encerrar as notícias internacionais, o Twitter, agora sobre o comando de Elon Musk, preocupa analistas e ativistas. A promessa do bilionário de deixar qualquer um dizer o que quiser no Twitter pode transferir a responsabilidade de combate ao assédio, a desinformação e as notícias falsas para os usuários da plataforma, alertam os especialistas. Poucos detalhes do plano de Musk para o Twitter foram divulgados após o anúncio da compra por 44 bilhões de dólares. O que já se sabe é que o dono da Tesla se proclama um absolutista da liberdade de expressão. O controle exclusivo do Twitter com Musk como proprietário levantou preocupações dos analistas e ativistas desta arena virtual que será administrada sobre os caprichos do homem mais rico do mundo, com uma abordagem mais voltada para o lucro do que para promover as conversas digitais saudáveis. Para a professora assistente de Direito e Comunicação da Universidade de Siracusse, Kilagart Wagner, ficou que a aquisição de Musk não é uma vitória da liberdade de expressão. Enfim, os especialistas que a gente nunca ouviu acabam dando uma opinião sobre o fato que ocorreu menos de 24 horas atrás e que ninguém ainda tem a exata dimensão, mas seguiremos noticiando, Beto. Isso mesmo. E fechamos por aqui, Thiago. Encerrando a nossa edição de hoje, nós esperamos que você tenha acompanhado e gostado do nosso jornal. Nós retornaremos amanhã ao vivo às 20 horas. Muito obrigado, Johnny. Muito boa noite, Beto Guidini. Boa noite, Thiago. A previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 27 de abril, será de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínimas de 21 graus, máximas de 30 graus. Neste momento, fazem 19 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta quarta-feira a partir das 20 horas. Obrigado, Johnny. Sempre com seu ótimo trabalho na técnica. A todos uma boa noite e até quarta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho